Os artistas da cidade de Cubatão têm mais uma chance de se inscrever no Cadastro de Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura Cubatense. Se você perdeu o prazo anterior, as inscrições foram reabertas e acontecem até o dia 7 de setembro, somente por formulário online. O cadastro é destinado a profissionais do segmento cultural como artes cênicas, artes plásticas e visuais, literatura, entre outros. A inscrição é uma das etapas exigidas para o acesso aos benefícios do programa emergencial previstos na Lei Aldir Blanc. Lembrando que para receber o auxílio, o artista tem que residir na cidade de Cubatão. Informações pelo telefone 3362 4707.